Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos Hoje nós vamos comentar rapidamente este vídeo publicado no canal Especulando os Fatos em Censura Quero que vocês prestem bastante atenção Vamos lá pessoal, olha só Prestem atenção, vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais E reutilização de conteúdo na plataforma, tá pessoal? Olha só, vai vendo Desenho dos Simpsons, olha só Olha só o que ele fez ali com o palhaço Deu aquela mordidinha, né? Olha só o que começa a acontecer com as pessoas no desenho Uma previsão, previsão dos Simpsons Vai vendo pessoal Não como Um voo Seres humanos O interessante Que dentro da narrativa ali do contexto do episódio É... O jornalista Ele começa a ter Aqueles problemas ali que vocês viram no desenho Quando ele se alimenta de alguma coisa, tá pessoal? Gustavo, como que vai acontecer Aí essa questão aí É... Do problema Z e etc Pessoal Eu já falei pra vocês Eu creio que este evento ele vai acontecer Qual será a narrativa? Qual será o motivo? Como eles vão desencadear este problema? Cara, nós só vamos ficar sabendo Na hora É através daqueles negócios Que um monte de gente Colocou aí No seu corpo Que foi induzido A partir de 2020 Não sei se é por causa disso Não sei se é por causa Ah... Sei lá De... Algum problema Através Ou que será passado De um animal Não sei pessoal Ah, vai ser que nem no The Last of Us Fiz um vídeo aqui do canal Também falando Não sei Como será desenvolvido Esse problema Cara, nós só vamos ficar sabendo No momento Tá? Então assim O que eu falo pra vocês Cara Quando a gente vê Esse tipo de informação Nós devemos Nós devemos Nos preparar Mentalmente Espiritualmente Se embasando na Bíblia Na palavra E nas escrituras Tá? Eu venho trazendo diversos vídeos Aqui no canal Pra tentar fazer com que Aquelas pessoas que ainda Não estão tendo Uma percepção Do que vai acontecer Do que está Ao seu derredor De forma simples E simplificada Pessoal Né? Então assim Cara Não sei mais o que A gente pode fazer Né? A gente realmente Está aqui Contando Com a ajuda do pai Pra que essas pessoas Elas possam ser alcançadas E vocês Né? Que já estão aí Tendo um entendimento Da informação E etc Cara Possa se preparar O mais rápido possível Já Estão ligados No que está acontecendo Ao seu derredor Possa Se preparar De uma forma Bem melhor Pessoal Né? E nós estamos Basicamente aqui Pra fazer a separação Do joio e do trigo Não adianta mais Tentar Insistir Naquele fulano Do beltrano No ciclano Essas pessoas Já foram entregues Ao engano Você já tentou Às vezes você brigou Não está mais falando Com aquela pessoa Cara Assim Entrega nas mãos Do criador Né? Agora a gente tem que Partir para o próximo Nós estamos fazendo A separação Do joio e do trigo A janela Já está se fechando Nós não vamos Conseguir fazer Absolutamente Nada Contra esse sistema O único Que vai conseguir Fazer alguma coisa É Jesus Cristo Cujo nome hebraico É Yahushua Hamashia Ele é o único Que pode desmantelar As engrenagens Ele pode Estrucidar Com todo esse sistema De raça Tá bom pessoal Vamos continuar aqui Olha só 28 dias 28 dias depois Olha só A situação Da cidade Tá pessoal É uma previsão Uma pequena dica É melhor Não é uma previsão Já falei aqui O O rapaz Esqueci o nome dele Agora Que Que criou O Simpsons Ele é Grau 33 Da Massot Pessoal Então ele tem É lógico Informações Privilegiadas Acesso Acesso A essas Informações Que eu e você Não temos É só vocês Por exemplo Pegarem ali Entre aspas A previsão Que ele fez Ali do Trump Descendo uma escada E etc Com a vida real O Trump fazendo A mesma coisa Cara É idêntico A invasão Lá do Capitólio O cara ali Que tava Vestido com Acho que era Pele de urso Algo do tipo Cara É a mesma coisa É a mesma coisa Não é previsão É tudo Uma encenação É tudo Um grande teatro Eles fazem Os mesmos Movimentos Eles estão Nos lugares Que eles devem Estar E etc É tudo Planejado Essas pessoas Que estão Por detrás Do poder Que servem Ao adversário Eles fazem As coisas Cara De forma Minuciosa Pessoal Eles são Detalhistas Tá Ok É o melhor Antes de me devorar Ah Legal Eu sou Olha essa parte Cara O pai dele Precisando de ajuda Ele não vai fazer Pelo jeito Absolutamente Nada Aí talvez Entra até a questão O amor de muitos Se esfriará Né cara Então assim Vai ser uma época Meu O que nós estamos Passando hoje Não é absolutamente Nada comparado A esses eventos Tá pessoal E a gente sabe Que muitos Outros Estão por vir Né Então assim Não tem nada De previsão Tá pessoal É uma agenda Que está Sendo seguida Tá Beleza Ok E se agarre ao Criador A palavra As escrituras Se fortaleça Espiritualmente Você Sua família Seus filhos Sua mãe Seu irmão E etc Porque em determinado Momento Ou em determinados Momentos Cara O que vai restar Para nós É A misericórdia Do pai Né E somente Essa misericórdia Vai nos livrar De momentos Cara Que você vai ali Olhar Cara Já era Acabou Não tem mais o que fazer Beleza pessoal Ok Tamo junto Forte abraço a todos Se você chegou aqui Pela recomendação Do youtube Se inscreva no canal Ative todas as notificações Comece a acompanhar Os conteúdos Que nós estamos postando Diariamente Aqui no canal Especulando os fatos Deixe seu like Seu dislike Compartilhe nos grupos De whatsapp Telegram Nas redes sociais Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Para que essas informações Possa chegar a mais irmãos E sempre façam Suas pesquisas independentes Né Isso aqui é bem superficial Digamos assim Do material Assim Eu até tenho um material Muito bom aqui Tá pessoal Sobre essa questão Né Z Só que Cara Não dá para trazer aqui Na plataforma do youtube Não dá pessoal Infelizmente Não tem como Tá bom E a bíblia A palavra É nosso filtro Ela sempre vai nos manter Conectados com o pai E com seu filho E a roxua Amaxia Forte abraço a todos Shalom E até mais Tamo junto Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho